A gente aprendeu com vocês, a gente sabe, nossa aventura é de rua. Uou, merda o lixo, esse canto inferno dos mentiros. Boa noite senhoras e senhores, estamos aqui para apresentar-lhes o espetáculo da alegria, o espetáculo que deveríamos ter, todos os dias, olha lá e veja o seu ritmo, aquele um abraço, um aperto de mão, é dia de festa, de boa reparação, é dia de festa da FIUAAA! Eu aprendi, eu sou artista, tudo isso estou aqui, minha cultura não aprendi, eu sou artista, tudo isso estou aqui, usado o verbo, panamares, não ser comum, toca tambores, o pacheta da revivista e secretador, cantava sem parte do circo, palhaços que tiram sorrisos, malungos a toda pogueira, no globo da sorte, antes da bobeira. Menina da corda volta, o único que faz pra esse fogo, ganheira, menina de fogo. E antes de mais nada, gostaríamos de agradecer-lhes pela atenção dispensada Está vendo um menino que passa ao seu lado, repetindo, colocado com o chapéu Este é o nosso trabalho, é uma alegria Chega de nada, velho, vem pra cá que eu também quero Eu quero ver teatro, quero ver cinema A cultura da minha terra espalha na cura e culturas e ruas Minha cultura na rua eu aprendi Eu sou artista, todos estão lá Minha cultura na rua eu aprendi Eu sou artista, todos estão lá Minha cultura na rua 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 Obrigado.